Olá, o vídeo de hoje vamos falar a respeito de empoderamento, principalmente empoderamento pessoal. É justamente a ferramenta que vai possibilitar você dar a volta por cima, você ter uma reviravolta na sua vida, tanto com as suas emoções, quanto com as suas decisões, quanto com as suas conquistas. Tudo vai se basear nessa questão de empoderamento. Se você está ativando esse poder que você tem dentro de você, esse poder interior que faz você superar limites, que faz você conquistar coisas que você julgava impossível, que faz você superar emoções e controlar emoções que estão danificando muito sua qualidade de vida. Então, a parte do empoderamento é você conseguir ativar, se conectar, usar a seu favor esse poder interior que cada um de nós temos. Todos nós temos o poder da mudança, mudar qualquer coisa que seja na nossa vida, seja o nosso aspecto mental, emocional, seja questões de trabalho, familiar, relacional. Tudo vai estar em volta dessa questão se você consegue ativar esse poder pessoal. Se você é uma pessoa empoderada ou não. Quando você se empodera, você tem mais consciência de tudo aquilo que precisa de mudança, de superação, tudo aquilo que você quer conquistar. E quando você tem consciência do caminho que você quer seguir, das decisões importantes que você deve ter na sua vida para mudar os resultados, você também começa a ter mais confiança em si próprio. Então, você também vai começar a ativar essa autoconfiança. o que vai aumentar esse poder de conquista, esse poder de ir lá realizar, de tirar isso só da teoria, de tirar isso só do aspecto mental e começar a colocar na prática. Uma coisa muito importante é você confiar nos seus instintos, confiar e ser honesto com aquilo que você julga como certo, aquilo que é bom para você. Ninguém sabe melhor do que você mesmo, o que é bom para você. Então, a gente também precisa começar a deixar de lado um pouco a opinião dos outros, a visão do outro, a mentalidade do outro e também ser fiel à nossa mentalidade. Aquilo que nos faz feliz, aquilo que a gente ama, aquilo que nos motiva. E resgatar toda essa força interior que nós temos, todo esse poder que nós temos, Deus, que ele é maior que tudo, ele é maior que qualquer obstáculo e são infinitas as possibilidades. Às vezes, a gente está com uma visão tão bloqueada, tão fechada para determinado assunto que a gente não consegue ver as infinitas possibilidades que tem ali. Então, você precisa resgatar sua autoestima, sua autoconfiança, despertar esse poder que nós temos dentro de cada um de nós, que é muito grande quando está associado ao amor, à vontade, você conquista qualquer coisa que você deseja na sua vida. Seja uma mudança de status financeiro, profissional, relacional e espiritual, seja um reconhecimento e um controle das suas emoções, um gerenciamento melhor dos seus pensamentos, tudo isso vai promover mudanças na sua vida, tudo isso vai promover bem-estar na sua vida, vai promover qualidade de vida, vai poder transformar a sua vida. Então, através desse poder interior que nós temos, desse empoderamento que a gente vê aí pessoas que têm dando melhor na vida, sua pessoal e também ajudando as pessoas a se darem melhor nas suas vidas, empoderando não só a si próprias, mas também ajudando aos outros se empoderarem, através dessa ferramenta, desse poder pessoal, dessa confiança, dessa segurança, dessa capacidade de ir lá e mudar por você, pra você. Isso também é amor próprio e isso vai dar resultados positivos na sua vida em todos os setores. Então, o recadinho do vídeo de hoje é respeito de você ativar esse poder que há dentro de você, confie em você, confie nos seus instintos, segue o caminho que você tem aí traçado na sua vida, que te dá felicidade, motivação, que te dá bem-estar e que faz você mais feliz. Então, entra lá no meu canal do YouTube, Dra. Michelle Cunha, se inscreva, clica no sininho pra ficar por dentro das notificações de vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo!